Olá pessoal, boa noite! Eu me chamo Raíssa Bezerra, sou biomédica esteta, fiz o curso de pós-graduação pela FIP, foi onde eu conheci Mayara, Mayara foi minha orientadora do TCC, daí começamos o nosso vínculo, como ela falou, e o meu amor pela estética surgiu repentinamente, e eu queria outra coisa e do nada eu disse, não, vou para a estética, mas eu amo, amo tudo que eu faço na estética, amo o PEM, muito, todos os cursos de Mayara eu fico louca, louca, louca para fazer. Aí eu quero saber de Raíssa Bezerra, como é que tem sido os teus resultados com a técnica de reforço? Conta aí para a gente! Ótimo, os meus pacientes estão amando! Eu já tive bastantes resultados, pacientes depois do curso, que eu fiz em duas sessões, três sessões no máximo, e assim, é muito gratificante, porque você vê realmente o olhar de agradecimento do paciente, isso enche você de alegria!